Música Depois de 6 anos longe de Tarumã, a Stocar está de volta a este circuito icônico do Rio Grande do Sul, que desafia dos estreantes aos mais experientes. Você foi o último vencedor de Tarumã. É 2017, carro diferente, marca de pneus diferente, a gente tinha uma Chicanha inesta depois da Curva 2, então é um final de semana que agora é completamente novo para todo mundo, mas o que eu lembro naquela época é que a gente podia trocar mais pneus, se eu não me engano, no pitstop, a gente podia trocar dois pneus, a gente tinha que trocar dois pneus mínimo. Nelsinho, refresca um pouco a nossa memória, você já correu em Tarumã, mas não de estoque, né? Tinha 15 anos e foi num protótipo, um dos primeiros protótipos que eu andei aqui com o João Santana, o pai do Victor Jens, eu não lembro nem para que lado vira. Tudo bem, a pista não é tão grande, mas vai ser literalmente como se eu tivesse chego pela primeira vez. Saber limite de pista, saber todos esses detalhes, entender o grip das curvas, um pouco das zebras que dá para pegar, se tem bump em alguns lugares, se tem lugares certos para passar ou não. Apesar de ser um dos três gaúchos do grid, você é um gaúcho que tem pouca ou quase nenhuma experiência nessa pista de Tarumã. Na verdade, aqui no Tarumã foi onde eu comecei no kart, quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, mas no autódromo, por curiosidade, eu nunca fiz uma largada, fiz um treino de antiga Stock Light, que agora é Stock Series. Meu primeiro treino nos turismos foi aqui, foi a pré-temporada de 2020, mas questão de experiência de corrida e tudo mais eu não tenho. Mas com certeza estou muito bem equipado com uma grande equipe, com o Rubens na equipe que agora é bicampeão e, óbvio, toda experiência na bagagem. E neste retorno ao tradicional circuito gaúcho, a Stock Car aproveitou para homenagear Antônio Pegoraro, o fundador da pista que recebeu a primeira corrida da história, lá em 1979. Eu achei uma coisa muito legal, homenagearem a pessoa que construiu esse autódromo aqui, esse autódromo desafiador, que foi meu pai. É muito bacana esse negócio de reconhecimento do passado, que deu origem a tudo isso, né? E mais do que merecido, Tarumã, voltar a receber Stock Car. Um autódromo desafiador, que não é para qualquer um, mas eu acho que encanta qualquer um também. Olha, para nós, que somos automobilistas de origem, isso aqui é um momento único. É muito difícil, hoje em dia, tu encontrar no Brasil um circuito que tu freia tão pouco que nem aqui em Tarumã. Ou seja, Tarumã, ele é essencialmente veloz. Quem gosta de andar em Tarumã é velocista, que gosta de andar de pé embaixo, né? Piloto de corrida, que não gosta de correr em Tarumã, não chega a ser um piloto de corrida completo, entende? Porque isso aqui é emoção pura a cada momento e muito rapidamente, porque a pista é relativamente curta. Então não dá tempo de descansar, a gente dá uma respirada na reta e vem esses curvões aí maravilhosos. Eu gosto bastante de Tarumã, eu acho uma pista bem desafiadora. Lógico que o asfalto poderia ser bem melhor, mas é a segunda pista mais veloz do nosso circuito, né? A gente tem Cascavel, que é a mais rápida, Tarumã é a segunda mais rápida. Eu acho que talvez, se a gente tivesse um asfalto melhor aqui, talvez poderia ser a mais rápida de todo o circuito. Acho que deve dar uns 175, 180 km por hora de média velocidade nessa pista. Eu gosto de curva de alta velocidade e eu espero ter um bom resultado esse final de semana. Eu até estava conversando com o pessoal da CBA e da Vicar, quando a gente estava fazendo o track walk. Olha, se tivesse que fazer um investimento nessa pista, eu nem tocaria na pista em si. Ela é um pouco perigosa? É. Mas é igual para todo mundo, entendeu? O que poderia melhorar é só a infraestrutura aqui para... Como é um esporte muito comercial, você tem que poder trazer convidados, tem que ter o camarote. É, eu acho que é muito importante a Stock Car voltar para o palco onde começou. Na verdade, a Stock Car começou no Tarumã, então voltar aqui, acho que o público, todo mundo gosta muito. Todo mundo acampa aqui nos autódromos, tanto Santa Cruz, Tarumã, Veloparque. Então voltar cada vez mais para o sul, obviamente, para mim é muito bom, porque eu estou aqui perto. Mas eu acho que o público é muito apaixonado aqui. Todo mundo gosta muito e com certeza a gente vai ver essas arquibancadas todas lotadas. Será que vai dar para sentir o cheirinho de churrasco na pista? Ah, com certeza. Eu lembro que Santa Cruz a gente sentia na curva 1, mas eu acho que aqui também a gente vai dar para sentir. Tarumã é o máximo.